Oi, gente! Aqui é o T-Doido, um beijo e um queijo, gente! O Frida Facilite atualizou e você sabia que você pode entrar nas backrooms do Marretão junto comigo? Sabia, não? Eu ouvi dizer que é só pular aqui nesse lago que eu entro, então eu vou tentar aqui. Ai, meu Deus do céu, minha careca, tomara que ela não sofra nada. Um, dois, três e... Fui! Cheguei, gente! Ai, meu Deus do céu, eu tô nos backrooms do Marretão, meu Deus do céu, é tudo amarelo, meio amarelo igual eu. Eu tô perdido já, gente. Você acha que eu vou conseguir escapar daqui? Ai, meu Deus, o que é isso? Se você acha que eu consigo, deixa um comentário. Ai, meu Deus, é tanta porta, é tão caminho. E se eu der de cara com a besta? Aqui, ó, tem um PC, eu vou hackear. Gente, parece até que eu tô vendo um espelho lá, porque é tudo igual. E a minha cabeça? É uma cabeça de milho. Cabeça de milho! Esse jogo aqui tem preconceito comigo, eu tô falando pra vocês que toda vez que eu entro, eles diminuem minha cabeça. Vocês estão chamando eu de cabeça pequena, que eu sou burro. É isso, é a verdade, gente. Tô chateado. Eita, que já erraram lá, gente. Misericórdia. Bom que o Marretão vai pra lá, mas ruim que se o Marretão pegar essa pessoa, essa menina, e eu for salvar, vai ser difícil eu sobreviver. Mas eu tô com fé que a gente vai ganhar, hein, gente? Eu tô sentindo que todo mundo já deixou o like nesse vídeo, então eu vou ganhar por isso. Meu Deus do céu, ok, mas faltou... Pronto, falta só um, gente. Será que vai ser tão fácil assim? Ô, meu Deus do céu, é tudo igual nisso aqui, gente? É tudo igual. Pra onde que eu vou, minha nossa? Eita, aqui parece ser onde eu tava. Eu não tava aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui é a saída, achei a saída. Será que tem PC pra cá? E se eu der de cara com o Marretão, gente? Ó lá, um PC. Achei. Tem um balão do It aqui. Eita, minha gente, eu tô com medo. Bateu um frio aqui na minha careca, até um arrepio. Ó, chegou a N, gente. Vamos lá, N. A gente vai ganhar, hein? A gente vai ganhar porque a gente já tá perto da porta, então é só a gente vazar daqui e ir correndo. É só não... Não erro, hein, N. Pelo amor de Deus. Aí vai PC, hackear logo o negócio demorado, hein? É 1.500 anos pra hackear um PC. Gente, mas o computador aqui tá mais antigo, mais antigo com a minha marreta. Vamos lá, gente. Aqui é a porta. A porta tá ali, tá pertinho, hein? Tá pertinho. Ai, meu Deus do céu. Ah, não! Não, 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 não. Marretão. Como é que ela não viu? Eu vou é pra outro. Será que dá tempo? Ai, meu Deus. Ai, o mapa é muito pequeno. Eu vou tentar abrir, hein? Será que eu consigo? Eu espero que ela não pegue a N. Tá abrindo, tá abrindo. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Não, ela tá vindo, ela tá vindo, não! Ela me bateu, gente. Eu não acredito. Ela não pode me prender. Ela não pode me prender, ela não vai me prender. Você vai morrer. Não, moça, não haja pote, por favor, não haja pote. E se ela achar, tomara que a N esteja aqui ainda. Não, ela achou. N, vem me salvar, pelo amor de Deus. Ela vai ficar guardando o caixão? Gente, meu Deus, eu tô achatado. Meu Deus do céu, o que que é isso? N, N, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Corre! Aqui, fecha a porta, fecha a porta. Vou tentar abrir a porta de novo. Ou será que eu vazo daqui, gente? Eu não sei, é muito arriscado. Eu tenho que abrir essa porta, pelo menos, antes de eu salvar a N. Vai, não, 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 não. Abri. Eu vou tentar salvar a N. Eu vou tentar salvar a N. Eu acho que ela tá guardando o caixão, hein. Calma, cadê a gente? Ela fica guardando o caixão, assim não vale, hein. Calma, ela não veio pra cá. Ela veio pra cá. Ela não veio... Não, 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 não. Não, não, N, 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 N. Foge, foge, mulher, foge. Corre. Não, ela vai ser pega. Não, gente, a N foi pega de novo. Gente, acho que eu vou ter que encerrar a N. Porque eu quero ver no Sense Back Loons. Mas eu não podia deixar ela pra trás. Mas a Marritão só fica guardando o caixão. Calma, deixa eu ver se tem outro lugar que eu posso chegar ali pra salvar ela. Dá a volta. Olha lá. Aqui, ela foi pra lá, gente. Pera. Se eu conseguir abrir aqui... Calma, ela não viu. Ela não tá vendo nada. Não, ela viu. Ela viu, ela viu, ela viu. Foge, foge, foge. Não, 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 não. Gente, ela é mais inteligente que eu. Ela é mais inteligente que eu. Ela é mais inteligente que eu. Não, não, não. Calma. Gente, eu acho que eu vou ter que abandonar ela. Eu vou ter que abandonar a N. É, N, desculpa. Mas eu acho que eu vou ter que te abandonar. Porque temos uma Marritão que guarda caixão aqui, né. É. Eu vou correndo. Eu vou embora. Eu vou sair daqui. Eu vou fugir das backrooms. Fugir, gente. Meu Deus, tem um monstro ali, gente. O monstro me pegou. Eu fui pro caminho errado. Desculpa, N. Não queria ter te abandonado. Vou te dar um abraço aqui, N. Desculpa, desculpa. Gente, depois que eu fugir, eu virei a fera dos backrooms do Marretão. E agora eu vou pegar todo mundo. E ninguém vai poder escapar da minha careca. Porque eu sou o ET dos backrooms, entendeu? Do backroom aqui do Marretão. Se eu me achar aqui, porque eu já tô mais perdido que... Que a moça lá que foi perdida em Alagoinha. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Alagoinha? Mas tudo bem. Cadê? Gente, não tem nada aqui. Nenhum sinal. Uh, alguém errou ali, não é mesmo? Calma aí que eu vou chegar até essa pessoa aqui. E vai ser só uma marretada. Gente, o que aconteceu aqui? Misericórdia. Vamos lá. Tô chegando, hein. Se liga, hein. Se liga, hein. Que eu vou bater. Aqui, aqui. Acertei. Ó, já foi uma aqui, hein. Já tem um pote bem grandão aqui pra ser congelado. Gente, olha só esse pote aqui. Ele achata as pessoas. Que loucura. Que loucura. Tá, eu vou ficar meio longe pra não guardar caixão. Mas eu sinto que vão salvar ela. Mas o importante é a gente tentar, né. Deixa eu ver. Tinha alguém que tinha errado por aqui. É, salvaram ela já. Que palhaçada, hein, gente. Quem foi que salvou? Se eu ver quem salvou, eu vou dar só uma marretada. Vai ser só uma marretada aqui. Eita, gente. E agora, onde é que tem pote? Vou levar no... Ai, meu Deus. Aqui é falso. Tem umas portas falsas nisso aqui, gente, pra trolar. Isso aqui é muito errado comigo. Ai, meu Deus do céu. Onde é que vai ter pote? Cadê os potes disso aqui? A menina vai fugir. Ela vai fugir. Eu vou ter que marretar de novo. Eu vou esperar isso aqui. Gente, se liga. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Ela fugiu. Ela fugiu. Não, não acredito. Não, não vai me dar olé, não. Não vai me dar olé, não. Gente, pra onde que ela tá indo? Ela tá lá. Ela tá lá. Volte aqui. Ai, que ódio. Eu não consigo pular. Gente do céu. Aqui. Ela deu de cara comigo. Você tentou fugir? Tentou, mas o ET2 tá mais esperto que você. E agora eu vou levar ela pro pote, porque ela vai congelar. E dessa vez não vai ter escape, não. Eita, que raro, hein? Erraram por aqui. Calma aí, que eu vou voltar por aqui pra eu não me perder. E no meio do caminho, capaz de eu achar algum indivíduo por aí, né? Tentando vir salvar ela. Isso vai ser muito interessante, não é mesmo? Cadê? 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 Onde é que erraram, gente? Meu Deus, isso aqui é infinito. Mas só tem uma pessoa. Então, se eu achar... Olha lá. Vai dar... Vai dar boa, porque ela acabou de sair do jogo. Gente, ela me viu. Ela vazou do jogo completamente. Mas eu venci, gente. A fera aqui dos backrooms. Eu sou muito fera, gente. Eu sou muito fera. Olha só pra essa carinha aqui de manteiga. Gente, eu não tenho uma carinha de manteiga? Não tem cara que dá pra passar eu no pão, gente? Eu tenho muita cara de manteiga. Que viagem é essa, velho? Gente, depois de eu ter conseguido ganhar como fera, eu voltei aqui pro marretão normal. E saí das backrooms, gente. Finalmente, eu não aguentava mais ficar naquele lugar amarelo lá. Já não chega eu de amarelo? Mas se você gostou, deixa o like. Que eu fiquei sabendo que 80% das pessoas que viram esse vídeo já deixaram seu like. Então você também tem que deixar, né? É isso. Um beijo, um queijo a todos que viram o vídeo. E tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.